Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, igreja, amém, que honra, que alegria podemos estar juntos aqui nessa noite de avivamento, feliz com o tamanho dessa honra, dessa oportunidade que o pastor Silas me concede, muito obrigada meu pastor, senhor uma bênção na nossa vida e na minha principalmente, Deus abençoe todos os irmãos que estão aqui nessa noite, quem está feliz de estar hoje aqui vai dizer assim, ainda bem que eu vim Jesus, coisa boa é estarmos onde Deus está e o Senhor está aqui, é de Deus isso aqui agora, aleluia, abra comigo a sua bíblia, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, eu pedi ao Senhor uma direção para essa noite e ele me levou a esse texto, eu sei que é uma passagem muito conhecida, mas eu também sei que a palavra do Senhor ela é nova todas as vezes que ela é falada porque ela é do Senhor e não é nossa, viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, a palavra de Deus é poderosa, quantos estão aqui por causa da palavra do Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Quando você estiver numa Assembleia de Deus e ouvir um crente dizendo glória a Deus, se você for pentecostal, saiba que você tem a obrigação de reagir dizendo aleluia. Viu? Quando você vê um crente dizendo glória a Deus, é quase que involuntário, você já reage dizendo aleluia. E se ele disser aleluia? É desse jeito que a gente faz. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar em redor deles e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale e que estavam sequíssimos. E ele me perguntou, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Deus, Tu sabes. Então ele me disse assim, profetiza sobre estes ossos e diga-lhes assim, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Farei entrar em vós o Espírito. e vivereis. Farei entrar em vós o Espírito. Completa aí pra mim, por favor, gente. Farei entrar em vós o? O? E vivereis. Porei nervos sobre vós. Farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei e porei em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como se me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho e os ossos se ajuntaram cada osso a seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles. Cresceu a carne. Estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles Espírito. Vamos lá, mas não havia neles Espírito. Não havia neles Espírito. Então ele me disse assim, profetiza ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem. E dize ao Espírito. Assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito. E assopra sobre estes mortos para que vivam. Então profetizei como ele me deu ordem. E então o Espírito entrou neles e eles viveram. Aleluia. E se puseram em pé um exército grande e numeroso, em outras versões, um exército grande e poderoso. E você diga amém por essa palavra. Graças a Deus. Eu estou com algumas informações na minha cabeça e eu vou te pedir paciência, porque o Espírito, ele é muito mais veloz do que a nossa capacidade humana. não importando o tamanho da nossa capacidade humana. Tudo aquilo que o Espírito nos confia sempre vai se sobrepor à nossa habilidade. À nossa capacidade. E ele me deu algumas informações que me parece que eu não estava preparada fisicamente hoje o suficiente para isso, ou mentalmente hoje o suficiente para isso. Então eu vou devagar para tentar não errar. E você tente assimilar cada uma das coisas que vão ser ditas, porque às vezes, diante de um texto como esse, por a gente já ter lido, ouvido e falado sobre ele muitas vezes, a nossa mente já fica meio que formatada dentro do que pode ser dito. Então a gente acaba se fechando para uma coisa simples, porque acredita que só pode vir algo que vai ser interessante para a gente se for uma revelação que a gente ainda não ouviu. Mas a verdade é que antes de chegar em algo que a gente ainda não ouviu, Deus usa caminhos de muita simplicidade porque Deus não é complicado. Então eu sei que muita gente conhece essa passagem, mas a primeira coisa que eu queria refrescar a sua memória e te lembrar é que isto aqui é uma visão. Eu disse que isto aqui é uma visão. Isto é uma visão. Uma grande visão. Uma visão profética. Uma visão que aponta para o Estado atual de Israel na condição de cativeiro e que aponta também para um futuro de esperança dentro daquilo que Deus ainda fará dentro daquela situação de cativeiro. Porque é diferente da nossa mentalidade de achar que as coisas só começam a acontecer coisas boas depois que processos difíceis acabam. Deus não depende de circunstâncias favoráveis para começar a agir. Pelo contrário. Essas circunstâncias são o chamamento de Deus para que processos extraordinários aconteçam no meio da tribulação. no meio do processo. Tanto é que os maiores testemunhos que você tem para contar não são de momentos da sua vida onde você não tinha mais luta mas foram em momentos onde a prova mais ardia que você viveu os maiores testemunhos que sua vida e seu ministério carregam. Porque essa é uma das características da ação de Deus. Ele não depende de nada melhorar ou de nada que é ruim agora passar para que coisas boas comecem a acontecer no meio do processo. Se eu fosse você eu já estava glorificando porque você está aqui talvez orando hoje no Aviva e dizendo Deus faz essa prova passar e o Senhor está dizendo se passar acaba tudo mas se eu passar contigo nela essa prova vai ser o maior testemunho da tua história para esse ano. Então essa é uma característica do modo operante de Deus é assim que ele opera. Então é uma visão e essa visão é uma grande visão. Deus vai dar a Ezequiel essa visão sem dúvida em um dos piores cativeiros em um dos piores momentos da vida da nação do seu povo. É difícil encontrar no texto sagrado qualquer outro episódio ou pior momento da vida de Israel que se assemelhe a esse momento porque o que torna o momento mais difícil não é só o que você passa nele mas é por quanto tempo você o passa isso é que torna as coisas mais difíceis no campo da educação física a gente chama isso de isometria por exemplo esse copo aqui segurando ele na minha mão direita por um minuto ele é pesado? não é uma pergunta retórica não pode responder é pesado? agora fique com a mão estendida segurando esse copo uma hora isometria isometria o que que vai acontecer? ele vai pesar não só a sua mão ele vai começar a criar uma dormência no seu braço toda a sua parte de cravícula vai começar a doer e vai começando cata cata dói aqui dói aqui até a caixa toráxica vai doer por estar de pé vai afetar a sua coluna então o ciático vai começar a apertar tudo porque você está com um copo que não é tão pesado segurando em um braço e aí eu te pergunto de novo o copo é pesado é por causa da quantidade de tempo que você está segurando ele que aquilo vai se tornar uma tortura então por isso o cativeiro babilônico foi sem dúvida o pior momento da trajetória registrada de Israel não só pela tortura prisão morte luto entre tantas outras coisas que os cativos passaram mas principalmente por causa da durabilidade do tempo que eles foram submetidos e o tempo tem um poder na nossa vida que poucas coisas empregam imprimem sobre nós tanto o poder quanto o tempo o tempo ele faz uma pessoa esperançosa se tornar amarga dependendo do tempo Salomão ele vai dizer que a esperança que se adia ou seja que passa muito tempo para realizar ela faz adoecer o coração e quando o coração adoece a vida adoece as perspectivas adoecem é aí que as doenças psicossomáticas chegam seu físico é abalado quando seu emocional é abalado quando seu espírito está abatido não há mais força não há mais vigor não há mais desejo não há mais desejo de vida só há vontade de morte foi o que aconteceu com a vida de Jó ele não murmurou atribuindo culpabilidade a Deus mas amaldiçoou até o dia do seu nascimento não só por causa da peca mas do tempo tão rápido com que perdeu e não se sabe em quanto tempo mais ele ficou naquela dor então o tempo tem o poder de amargar até o coração mais puro e é Deus que usa o tempo para isso quando o Senhor tira o povo do Egito e vai trafegar com este povo para entrar em Canaã Deuteronômio capítulo 5 ele vai dizer eu te coloquei nesse deserto para te humilhar para saber o que se passava no teu coração e o que foi que Deus usou para que Israel pudesse manifestar aquilo que estava no coração Deus não usou propriamente o maná ou a água que saiu da rocha tudo isso revelava a Deus no processo o que Deus usou para que os corações se manifestassem foi o tempo o tempo o sábio vai dizer que não é do mais veloz a corrida nem do mais forte o dia da vitória ou da batalha mas ele diz que todos ou seja o forte e o fraco o rico e o pobre estão submetidos ao mesmo fator que tortura trabalha treina humilha ou exalta a todos dependendo de como eles se comportam e do que ele está falando ele diz tudo está subordinado e submetido ao tempo e a ocasião ou seja ao que acontece dentro daquele tempo o tempo o tempo o tempo não respeita autarquia o tempo não respeita carteira de membro o tempo não respeita absolutamente nenhuma das coisas que a gente poderia utilizar para tentar ganhar tempo o tempo não respeita então esse cativeiro ele humilhou muita gente ele embaçou a vida de muita gente a visão que Ezequiel está recebendo agora a visão a visão diga comigo a visão a visão que Ezequiel está recebendo agora é uma visão que fala sobre o seu estado o estado da condição da nação aprisionada fala sobre o que já aconteceu e fala sobre o que ainda vai acontecer porque uma característica das visões que Deus dá é que Deus nunca fala só do que aconteceu ele até começa falando do que aconteceu para mostrar qual é o estado original ou para mostrar o que o tempo fez com você então em uma parte ele revela o que o tempo fez com você e em outro momento ele revela o que ele fará com você e Deus nunca usa o tempo da visão para falar só do que aconteceu Deus vai se revelar numa visão a Ezequiel para falar do que vai acontecer então Deus está dizendo aos homens que recebem uma visão tenham isso em mente eu vou não só atestar o estado que você está mas eu também vou revelar o lugar que eu vou te colocar eu não sei se você está entendendo mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer alguém a esperança na revelação do futuro a esperança para quem persevera no tempo da dor Deus então se manifesta a Ezequiel e entrega essa visão uma visão global uma visão nacional uma visão que vai mexer com o mundo internacional porque tudo que passa em Israel mexe com o mundo com os governos com os poderes nessa visão que Deus entrega a Ezequiel toda ela é dada em espírito completa para mim por favor ele a recebe toda ela lhe é dada em espírito Deus é espírito Deus vai compartilhar com ele tudo da maneira dele em espírito é uma visão lhe foi entregue em espírito eu quero que você entenda isso não é um sonho sonhos podem ter influências espirituais mas sonhos não são visões profeta Isaías vai ensinar aos profetas dizendo quando vocês tiverem um sonho não digam eu tive uma revelação diga eu sonhei tudo separado no seu devido lugar a mulher de Pilatos por exemplo estava sobre forte influência numa atmosfera espiritual daquilo que estava para acontecer com Jesus mas o Senhor não lhe entregou uma visão contudo por causa da influência espiritual da crucificação de Cristo e por ele ser mantido por Pilatos que era marido dela a casa dela se conectou a uma atmosfera espiritual e ela teve um sonho ao ponto que lhe perturbou a alma e lhe tirou a paz ela procura o marido dela e ela diz não entres na questão deste justo porque nessa noite eu muito padeci num sonho por causa dele o texto não revela o que ela sonhou mas o texto deixa claro uma revelação que era verdadeira enquanto o homem Cristo estava sendo acusado por crimes que nunca cometeu mesmo sem ela ter relacionamento com ele por divina revelação que estava sobre influência de um sonho ela vai dizer e afirmar que ele era justo mas eu quero que você entenda não foi um sonho que Ezequiel teve foi uma visão quando Deus quer falar com homens espirituais ele entrega estes homens uma visão uma visão espiritual que vai apontar e vai estabelecer a maneira como nós devemos agir no físico porque as visões são escassas as visões vão se tornar completamente escassas nos dias do sacerdote Eli quando ele tinha os seus filhos como administradores da casa de Deus ó Finifineas quem ainda está comigo diga amém naqueles dias o texto diz que as visões eram raras e as palavras de Deus eram escassas o que o texto está dizendo que Deus não se revelava por intermédio de comunicação clara seja verbal ou visual diante do seu povo e porque que Deus não se comunicava de maneira clara audível ou visual diante do seu povo porque os filhos de Eli ó Finifineas eram dos prostitutos que prostituíam absolutamente tudo que deveria ser sagrado e santificado até que depois que Ana entrega o seu filho para ser criado na casa de Deus Deus vem ali pureza Deus vem ali integridade Deus vem ali santidade Deus vem ali espiritualidade então as visões voltam nos dias de Samuel a clareza volta nos dias de Samuel a revelação volta nos dias de Samuel ele é um menino mas Deus não confere visões por idade Deus entrega visões por níveis de espiritualidade ele é um menino mas é espiritual ele é um menino mas é crente é menino mas é puro é menino mas é santo é menino mas não se prostitui é menino mas não corrompe é menino mas não rouba oferta é menino mas não mete o dedo na caldeira é menino mas não adultera é menino mas não vacila é menino e é santo é menino e é puro é menino e é íntrego Deus Deus vê lugar para a revelação para a revelação para a revelação clara para a visão que aponta para destino Deus vê lugar para a plataforma segura aonde ele vê alguém com capacidade de manifestar entendimento espiritual agora agora você vai ver que Samuel ainda não é nenhum teólogo formado na verdade ele entende bem pouco dessas manifestações tanto é que por três vezes quando a voz de Deus se manifesta ele só entende que é Deus falando com ele na terceira e porque ele que já um dia foi experimentado em visões e revelações vai dizer para ele quando você ouvir essa voz te chamando de novo não vem aqui no meu quarto diga para ela fala que o teu servo tendo dito essas palavras seguindo a orientação de quem sabe mas não vive porque Jesus dizia acerca dos fariseus e aí eu não me refiro a ele mas refiro-me a quem é muito bom de pregar sobre vida espiritual a quem é muito bom de ensinar sobre o que a Bíblia diz e acerca dos fariseus Jesus dizia quem fizer o que eles mandam vai ver Deus Jesus disse isso quem ouvir as palavras deles verá a Deus o que ele está dizendo? porque o povo que acredita no que eles falam mas mais do que acredita pratica aquilo que eles falam vai conhecer o Pai por quê? porque eles não falam mentira eles falam verdade tanto é que quando Jesus falou a primeira vez e todos se maravilhavam de como ele era poderoso em palavras não se maravilhavam porque ouviram novidade disseram ele fala o que nós já sabemos mas ele fala como quem tem autoridade então ele dizia quem ouviu o que eles falam vai ver a Deus agora eles verão a Deus? não não verão porque eles são bons no estudo desculpa a expressão mas só pra gente entender é gente que um dia teve uma experiência mas achou que a espiritualidade ficou lá atrás só que Deus nos trouxe nessa noite de avivamento isso não é só sobre a igreja da Penha isso é sobre todo o Rio de Janeiro e aonde houver uma DVEC conectada os céus estão abertos sobre o Brasil nesse dia eu vou falar debaixo da unção que Deus me confiou eu vou repetir os céus por estes dias estão abertos no Brasil não é no Rio não é São Paulo é no Brasil mas alguém liga comigo esta palavra estão abertos sobre o Brasil e a mensagem para hoje pregada de diversas formas ela tem uma uma temática e qual é Deus quer voltar a entregar visões claras objetivas e extraordinárias que apontam destino de nação que apontam destino de reino grite comigo uma visão você não gritou ai Camila que eu não sou muito de gritar veio no dia errado diga comigo uma visão uma visão Deus está dizendo você não precisa de um exército você precisa de uma visão um exército não dá uma visão mas uma visão levando um exército levando aquela lá ele é banho agora de onde vem as visões que apontam destino de onde vem as visões que mudam reinos de onde vem as visões que determinam quem desce que sobe de onde vem as visões que determinam o assentar das cadeiras de onde vem as instruções que mudam não só uma nação mas um mundo inteiro vem de Deus e o que que eu vou falar bem rasgado que é pra todo mundo entender Deus não vai falar com quem não é espiritual Deus nos guarde nessa noite e para sempre aí eu vou repetir isso Deus nos guarde nessa noite e para sempre da desgraça de viver do seu nome e não conhecer mais a autoridade da sua presença não conhecer mais o poder a soberania a grandeza do Deus que revela influência espiritual sobre questões físicas cotidianas e corriqueiras eu vou falar como Deus está mandando que se volte aqui nessa noite o tempo aonde você saia de casa cantando uma música e você pensava que era da sua cabeça quando você chegava principalmente na época que a gente ainda cantava vindo da harpa quando você chegava oh meu irmão a harpa tem mais de 600 hinos aí você pensava escolhi um vem cantando ele quando chegava o culto abria com a música que você cantou o dia inteiro aí alguém pensava nada a ver mas você sabia né não eu já estava ligadinho Deus estava falando comigo que volte o tempo aonde o cotidiano revelava a manifestação sobrenatural do Deus Espírito que fala em Espírito pregue em Espírito anda em Espírito ressuscita em Espírito Ele cura cancerosos no Espírito e isso se revela no corpo Ele visita os aidéticos no sangue e isso se revela na saúde a obra é espiritual e quem for espiritual vai receber visão poder destino e de e de Deus deixe que riam dos espirituais deixe que riam de você que salta da cadeira deixe caçoarem da sua língua que é mais estranha do que as estranhas porque enquanto Ele fala a mesma língua do dia que Ele foi batizado você já foi renovado para mais de cem vezes desde que recebeu o batismo deixe deixe volte a ser espiritual mas há um medo de ser espiritual por que que há um medo? medo de perder o crédito medo de não saber mais o que é de você e o que é do Espírito e isso já revela uma um erro muito grande porque não são vozes que se parecem eu fico triste quando eu vejo um crente que está ouvindo ou sentindo algo e ele diz assim rapaz eu estou sentindo ou ouvindo assim mas eu não sei se é Deus ou diabo como se a voz deles eu fico triste com o tamanho e o nível de falta de discernimento e aonde se revela isso? irmãos vida espiritual se conquista com devoção ok? e devoção não se conquista com sentimento se conquista com disciplina eu vou falar de novo vida espiritual se conquista com devoção o que que é devoção? você ser devocional em que lugar o Deus sagrado é adorado na sua casa? de que maneira? quantos minutos por dia? quantas horas você dedica pra ele? o Deus que se revela pela sua palavra tal palavra você só abre ela quando está no culto ou ela tem lugar de fala na sua casa sem culto? é sobre isso que eu estou falando devoção abra comigo a sua boca e diga devoção diga devoção devoção te dá passe pra vida espiritual ok? só que devoção não vem com efusão devoção vem com disciplina não é sentir para orar é orar até sentir disciplina disciplina e dentro de uma vida devocional toda a capacidade de discernimento para você saber o que é de Deus e o que não é vem e por que que vem? porque você começa a desenvolver com Deus experiência convivência contato abra a boca e diga relacionamento problema é que somos bons de buscar a Deus em momentos de socorro então só sabemos então só sabemos que é Deus quando ele age em situações impossíveis e por que você só conhece Deus quando ele se revela com milagre? porque você só busca ele no socorro e não desenvolve com ele relacionamento porque não tem vida devocional vou falar rasgado que é pra todo mundo entender a gente é bom de campanha a gente é bom de propósito agora pegamos as disciplinas espirituais e começamos a fatiá-las para momentos de angústia quando na verdade as disciplinas espirituais não deveriam estar estabelecidas ou fracionadas de tempo em tempo mas por que que elas estão? porque a vida material a vida escolar a vida na faculdade a vida no trabalho o CPF o CNPJ e tudo que envolve a nossa vida ganhou maior relevância do que outrora quando não tínhamos tantas opções e a nossa prioridade era a vida espiritual porque o crente que não tinha nada ele não precisava escolher porque ele só tinha Deus ele comia do que vinha da mão de Deus ele passava pela porta que Deus abria ele não tinha dinheiro para comprar remédio então ele tinha que orar para ser curado hoje não hoje tu compra o remédio e toma aí se nada funcionar tu vai para o hospital se o médico desenganar aí você diz Senhor meu Deus e meu Pai eu estou aqui na tua presença e o Senhor já viu que eu tentei de tudo Deus está dizendo realmente vou falar a verdade vamos jogar limpo hoje que eu não sei falar mentira antigamente quando você dependia dele mandar o dinheiro para ter a compra do mês quando você comprava que chegava eu vivi isso com a minha mãe muitos anos ela não deixava a gente meter a mão na sacola do biscoito ela dizia tira a mão vamos orar a compra tinha que ser orada antes de entrar no armário eu não estou dizendo que você tem que fazer isso eu só estou falando sobre como a vida espiritual era a realidade diária no nosso dia a dia não se saia de casa sem orar vou falar bem aberto gente não se orava em carro tinha que tirar nem que fosse um minuto de joelho devoção e é nisso que alguns que não tem Cristo como o único mediador entre Deus e os homens engolem alguns de nós dentro do cristianismo que reconhece Jesus como o único mediador entre Deus e os homens eles tem padrão nível alto de espiritualidade não mas samba tá na devoção ô irritação então veja numa visão altamente espiritual o apontamento de um novo destino que encerra um ciclo de anos de destruição e de desgraça será apresentado a um homem que vai compreender que não está diante de uma imaginação que não está diante de um momento de êxtase que não está diante de um pesadelo porque o vale poderia ter sido muito mais tido como um pesadelo do que como um sonho esse homem compreende isso e aí agora vamos para o segundo ponto e eu encerro no terceiro ele vai se relacionar dentro do mundo espiritual com consciência racional quando a sua vida espiritual é em dia aquela discernimento que eu te falei que só vem por intermédio da devoção ele está com você aonde a sua carne estiver aonde a sua alma estiver se você tiver vida espiritual com Deus seu espírito dominará sobre a sua alma em qualquer região em qualquer esfera para ninguém achar que eu sou maluca ou só porque alguém ainda não viveu esse nível de experiência vão falar rasgado quem aqui pela psicologia discerne que já viveu o que chamamos de paralisia do sono mas também discerne pelo espírito que estava numa batalha espiritual enquanto um demônio tentava afligir você e te sufocar segunda coisa tais episódios tais episódios que podem ser discernidos por alguns como batalha espiritual a outros como paralisia do sono e vice-versa cada um de uma maneira uma realidade precisa ser tida qualquer reação nessa paralisia independente de religião crença ou qualquer coisa que você acredite que eu digo ou não uma das primeiras perdas de capacidade que a gente tem é falar você quer chamar Jesus e não consegue estou mentindo ou estou falando a verdade gente agora bota tua vida em dia no jejum para ver se tu fala ou não fala é a capacidade que a alma tem por costume de estar subordinada ao espírito a tricotomia do homem é dividida dessa maneira espírito, alma e corpo vamos juntos espírito, alma e corpo vai você sozinho de novo a maneira que está distribuída no texto para explicar sobre a tricotomia do nosso ser ela está distribuída exatamente na categoria que nós dividimos agora não sou eu que estou botando o espírito em primeiro lugar é a palavra o texto não revela alma, corpo e espírito corpo, alma e espírito o texto revela espírito, alma e corpo então quem vem primeiro? quem vem primeiro? porque Deus é? Deus é? então tudo tem que estar subordinado a Deus e se Deus é espírito qual é a área da minha vida que precisa desenvolver prioridade? a vida espiritual então vamos falar a verdade? quer avivamento e você acha que avivamento é o que? recompensa financeira? prosperidade e paz? Deus está dizendo para mim e para você organiza a tua vida espiritual que eu arrumo o teu vale a vida eu vou falar abertamente que é para todo mundo entender irmãos tem depressão sim que precisa ser cuidado com reposição hormonal precisa ser cuidado com terapia eu amo a ciência que Deus confiou ao homem eu amo a capacidade organizacional da psique humana por intermédio de alguém que entendeu os gatilhos da mente não há aqui uma pessoa que por causa de uma vida espiritual idiotizou a ciência eu acredito em cada uma delas eu indico elas agora tem gente que está tratando como depressão algo que nem a terapia vai resolver completamente porque não é queda de hormônio não é necessidade de substância é vida espiritual desorganizada Deus está dizendo com carinho aqui para mim e para você porque eu estou embutido em tudo que eu estou pregando aqui inclusive só autoridade na fala porque é autoridade no erro cadê sua espiritualidade cadê minha espiritualidade mas a gente não percebeu a agenda que a gente chama que começou agora alguém pensa dos anos 2000 para cá essa agenda maligna e satânica sutilmente na verdade ela está em nós ou na nossa sociedade muito antes da década de 90 no início dos anos 80 quando cada brasileiro já independente de questão financeira podia ter uma televisão na sua casa e desde então filmes de terror até de comédia como alguns que eu não vou citar o nome mas desenvolveram desenvolvia-se então uma ideia de mundo espiritual e essa ideia os espíritos que poderiam ser fantasmas ou demônios eles sempre eram enfraquecidos quem está comigo no texto? eles eram enfraquecidos eles atravessam paredes e eles tinham que incorporar alguém para conseguir ter algum poder para segurar para fazer alguma coisa tanto é que eu me lembro de muitas vezes ouvir os antigos dizerem eu não tenho medo de morar em cemitério porque eu não tenho medo dos mortos eu tenho medo dos vivos desenvolvia-se a crença um filme em especial muito famoso ele ganhou muita projeção porque mostrou um lado lúdico e cômico do mundo espiritual onde fantasmas na verdade não atormentavam incorporavam ou aprisionavam vidas mas faziam brincadeiras com elas atravessavam paredes e não seguravam nada talvez você pense Camila eu nunca fui influenciado por isso a maior influência é que você não percebe que recebe essa é a maior influência porque influenciar não é receber de fora é nascer de dentro e com isso de alguma forma a gente é tentado a pensar que tudo aquilo que tem relevância espiritual não tem poder definitivo sobre a matéria então como é que a gente começa a viver a nossa vida e o nosso dia a dia com Cristo você tem que organizar sua vida sua conta suas coisas seu boleto sua família as crianças na escola pagamento do carro sua empresa ter seu CPF limpo ter seu CNPJ em dia e você começa a trabalhar pra isso e a viver pra isso por quê? porque pra você a ideia de que tudo que é físico precisa estar ordenado pra que você tenha tempo para orar e por que que isso acontece? porque aquilo que é espiritual já não é priorizado por nós há muito tempo então se eu tiver tempo eu oro se eu tiver necessidade eu jejuo se o diabo perturbar a minha casa eu me posiciono então vamos falar a verdade gente a verdade é que a vida está desorganizada porque a vida espiritual não é mais prioridade na vida do crente quem tem disponibilidade pra estar no culto mais de uma vez na semana mas só quer estar uma vez na semana porque protocolou o seu cristianismo de adoração em um dia no culto não teria precisado nem de Cristo você podia continuar na cultura do antigo testamento indo pra Jerusalém só duas vezes no ano então quer dizer que Cristo veio pra acabar em um dia da semana segundo ponto se a sua vida espiritual só é revelada e só se manifesta quando você está no culto você está perdido eu estou perdida a figura de Cristo está sendo desdenhada nos nossos dias então há uma incoerência gigantesca e eu glorifico a Deus porque a disciplina do Senhor é para aqueles que Ele ama então eu vejo o seu amor revelado no confronto da palavra nesta noite e o que Deus está dizendo pra mim e pra você é reveja essa incoerência porque ou você acredita que a vida espiritual ela deve ter a primazia da sua vida e assim você para de reclamar de tudo que você não tem de tudo que você não vive de tudo que você não conquista por quê? ora porque a vida espiritual é uma desordem ela nem é uma realidade ela é uma filosofia cultural você admite que a prioridade deveria ser sua vida espiritual mas não ora admite que a minha prioridade deveria ser um jejum mas não jejua admite que você deveria se posicionar num lugar onde a devoção está acima do teu horário acima da tua escola acima da renda da tua empresa acima da tua faculdade acima das tuas alianças acima da tua amizade acima dos teus amores acima dos teus sonhos mas você não honra isso e depois você vem pra cá fazer campanha não pra buscar Deus mas porque reclama da vida que tem como nós temos coragem de reclamar da vida que temos se a incoerência está nos esbofeteando agora porque acredito que essa palavra é de confronto pra transformação porque acreditamos que tudo que vemos temos e vivemos vem de Deus se não temos sido bons administradores depois de termos recebido mais do que éramos capazes de manter então nós vamos pedir perdão a Deus hoje e nós vamos fazer com Deus fazermos com Deus um conserto ah Camila eu oro Deus não fala comigo claro você só fala com Deus quando você quer ouvi-lo você não tem devoção você não fala com Deus para adorá-lo depois quer que Deus te responda Deus vai dar pra ele a visão coloca ele no meio do vale em algumas versões ao meio da revista não corrigida e atualizada ou corrigida e não atualizada vai estar escrito assim e me deixou lá eu particularmente gosto dessa versão porque não há incoerência nela há respaldo e abertura para essa tradução me tomou me levou e me deixou lá e porque que eu digo que há respaldo para essa tradução terceiro e último ponto porque quando o Senhor entrega a visão e coloca Ezequiel no meio do vale a capacidade racional dele se relaciona com a capacidade espiritual a gente tem que parar de cometer esse equívoco de achar que por ser espiritual tem que deixar de ser racional aí fica maluco ou que para ser racional tem que deixar de ser ser a guerra do pecado porque o diabo não quer que nós tenhamos relacionamento diário com Deus agora Deus vai fazer perguntas e quem vai responder é a consciência de Ezequiel ele está numa visão que está em outra dimensão quem está acompanhando diga amém só que Ezequiel no mundo espiritual responde numa dimensão de consciência racional ele não está dopado ele não está em extasia espiritual a racionalidade que Paulo prega sobre o nosso culto está em Ezequiel na hora da revelação e então ele pergunta filho do homem poderão viver esses ossos ele sabe que é uma visão mas ele não se emociona aleluia Jeová pode? não racionalidade dele está vendo o vale sabe que não tem poder sobre o vale mas sabe que Deus tem poder sobre qualquer coisa então ele vai responder de acordo com a sua racionalidade mas ele está num ambiente espiritual vamos lá ele está num ambiente espiritual o que eu estou dizendo para você? o que Deus está dizendo para mim? quanto mais você busca você não fica mais louco você fica mais são mas que caia por terra todo o sofisma do inferno que quem tiver vida espiritual ativa vai ficar maluco vai ficar internado tua língua estranha não vai te deixar maluco nem internado o próximo passo será interpretação o próximo passo será dom de discernimento oh tem alguém aí para receber? tem alguém aí? eu vou repetir tua vida espiritual não vai te deixar maluco vai te deixar cheio de sabedoria cheio de discernimento cheio de direção de Deus tem alguém aí para receber? tem alguém aí para usar a consciência e tomar posse no mundo espiritual? aleluia 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 oh aleluia com a consciência ele responde sem emoção tem emoção aqui não irmão só tem vida espiritual e vida racional Senhor Deus Jeová tu sabes tu sabes então o Senhor diz assim para ele usando a consciência dele porque Deus é espírito eu sou espírito o alma aí? então vamos lá Deus é? mas eu sou o que? Deus é o que? mas você é o que? Deus sendo espírito faz o que quiser do jeito que quiser na hora que quiser eu não eu tenho que organizar as coisas que Deus faz em mim então ele fala no espírito no espírito eu recebo mas executo na racionalidade filho do homem é Deus e espírito falando com ele poderão viver esses ossos na racionalidade porque ele é homem não é Deus ele responde Senhor Deus tu? então profetiza a impressão que a gente tem por causa da emoção e de achar que espiritualidade tem mais a ver com emoção só que espiritualidade tem mais a ver com racionalidade do que você imagina ai olha que forte Deus disse profetiza e ele começou a profetizar ô mano você leu comigo calado ele estava calado ele ficou por quê? porque eu não vou profetizar segundo uma palavra que eu estou imaginando até porque a realidade na visão desse vale é desordenado é horrível eu não vejo em mim capacidade e habilidade para desenvolver nada nesse vale então ele disse profetiza mas ele estava esperando o que que Deus ia mandar ele profetizar então guarde isso quer ter uma vida espiritual profetica ativa não profetize o que você sente só abra a boca quando Deus te entregar a palavra profeta de verdade não inventa nada profeta de verdade ele desenvolve a capacidade de repetir o que a palavra já disse aprende a liberar a palavra aprende a falar o que Deus já disse aprende a meu Deus estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui bota a mão no ombro do vizinho vai mexe com ele bota a mão no ombro da vizinha vai vai Camila ele não está com cara boa não mostra para ele que profeta não tem medo de cara bota a mão no ombro dele e diz assim repete fala repete tudo que Deus já te disse se ele disse eu vou salvar o teu marido tu vai andar pela casa dizendo Deus vai salvar o meu marido Deus vai salvar meu marido se ele já disse eu vou fazer do traficante um evangelista anda pela casa dizendo o meu filho não é traficante ele é um evangelista abre a tua boca e profetize abre a tua boca e libere a palavra que Deus já te entregou língua estranha não é profecia movimento espiritual não desenvolve poder de transformação a única coisa que transforma é a palavra tanto é que mover não traz palavra mas palavra traz mover espírito de Deus se movia sobre a face das águas ok e enquanto ele se movia Gênesis 1 o que ele criava nada espírito de Deus se movia sobre a face das águas e enquanto ele se movia houve luz sol lua terra versículo 2 então Deus disse grita pra alguém e diz palavra palavra se tiver palavra vai ter exército no vale se tiver palavra vai ter destino se tiver coragem de repetir o que Deus falou Deus está dizendo a coragem é do profeta mas a palavra é minha e eu velo pra cumprir a minha palavra então nessa noite Deus não está perguntando pra mim se eu tenho palavra ele está perguntando pra mim se eu tenho coragem ele não está perguntando pra você se você tem palavra porque a palavra não é tua a palavra é que ele quer saber se você tem coragem coragem de que? de botar na tua boca o que o teu ouvido ouviu vamos falar a verdade? ninguém aqui tem dificuldade de crer que Deus faz o problema é repetir o que ele falou quem é Ezequiel? por que ele é profeta? porque ele fala em línguas? não, o batismo nem desceu ainda ele só fala hebraico mesmo, mais nada talvez o idioma dos caldeus, enfim por que você não tem coragem de profetizar? porque você quer ter certeza se Deus já falou e Deus está dizendo está na hora de você aprender a discernir minha voz eu não falo na tua língua eu falo no teu ouvido tua língua é que tem que ser obediente corajosa para repetir o que eu falei ele não profetiza e Deus começa a falar porque Deus ensina para ele o que ele tem que profetizar, falar então primeiro ele ouve depois ele oh gente isso é milenar para falar primeiro tem que então primeiro ele ouve depois ele depois que ele ouve ele tem capacidade de reproduzir com fidelidade o que Deus falou mesmo sendo totalmente contrária à realidade vou falar do jeito que Deus está mandando o problema não é que você não tem um são o problema é que você não tem coragem hoje mesmo eu postei um vídeo no meu feed e o que eu dizia é o seguinte às vezes não falta coragem falta clareza porque quando você tem certeza você não tem medo de falar mas por que que não está tendo certeza porque não tem o raio da vida espiritual ativa só que Deus está dizendo tu vai ativar e quando eu falar tu vai ter coragem de abrir a boca e declarar tudo que eu te mandar dizer Deus então fala ele ouve com coragem e declara quando ele declara a primeira coisa que Deus diz para ele é o seguinte eu vou botar o espírito e vivereis mas é a primeira coisa que Deus bota não, primeiro Deus bota carne depois ele bota nervo depois ele estende sobre os corpos ou os esqueletos pele qual é a última coisa que ele bota? qual é a última coisa que ele bota? mas ele diz que só vai viver depois que entrar neles ou? mas eles só vão viver depois que entrar neles ou? essa é a última coisa mas quando Deus manda Ezequiel profetizar manda ele profetizar de trás para frente carne nervos pele aí músculos tendões está tudo no meio qual é a última? espírito a visão do vale fica pior à medida que ele profetiza porque pior do que ver esqueleto é ver corpo você fica mais assustado com uma ossada ou com um cadáver esquece eu não quero ver não e agora que o espírito vai tornar eles de defuntos para soldados não gente vai passar de morto para soldado vai passar de morto para valente talvez tem alguém do teu lado que você diz Camila aparece até morto antes do avivio acabar vai sair daqui marchando eita glória palavra de Deus tem esse poder agora veja Deus fala tudo o que Ezequiel tem que falar mas quando Deus fala nada acontece no vale vou falar uma parada que parece louco e Camila falou parada sou carioca você que é de outro estado me desculpe na moral foi mal não cara desculpa o bicho Deus falou primeiro quem falou primeiro? quem liberou a palavra poderosa primeiro? só que os ossos só se mexem e só se levantam depois que quem fala Deus ou Ezequiel? teria Ezequiel mais poder para exercer a palavra de Deus do que o próprio Deus da palavra? tem alguém em dúvida eu vou perguntar de novo e já vou mirar o microfone quando Deus fala o que que acontece? nada mas quando Ezequiel fala o que que acontece? tudo vamos lá quando Deus fala o que que acontece? mas quando Ezequiel fala o que que acontece? tudo que Deus falou então eu pergunto haveria na boca de Ezequiel mais poder para ministrar a palavra do que na boca do Deus da palavra? claro que não heresia antes tudo que eu não mas por que que quando Deus fala não acontece nada e é por isso que eu gosto da versão Almeida corrigida não atualizada porque ela deixa claro algo que aconteceu ali no mundo espiritual me tomou me levou e me deixou então vamos lá Deus está no vale na sua onipotência? Deus está em uma figura acessível ao vale e a Ezequiel ali? não não está me tomou me levou e me deixou lá então na visão Deus está? não não está me tomou me levou e me? não ficou só que Ezequiel continua ouvindo? então entenda Deus não está no vale mas está em alguém que está no vale alguém entendeu? então vamos lá ele não está no vale mas ele está onde? vai vai ele não está no vale mas ele está onde? ele não está no vale mas ele está onde? ele não está no vale mas ele está onde? ele está com o profeta ele está em que repete a palavra às vezes você olha para o vale e você diz Deus resolve isso você diz Deus arruma isso e Deus está dizendo eu não vou arrumar nada que eu já te dei palavra para arrumar eu não vou entrar onde eu já te dei autoridade para entrar, eu não vou pisar aonde eu já te dei poder para pisar, tem palavra então abre a boca e profetiza dá um salto dessa cadeira quem quer mudar a vida espiritual hoje, dá um salto dessa cadeira abre a boca e comece a profetizar